Não há uma intenção de melhorar a música, sabe? Há uma... o que é uma grande maldade, inclusive, porque isso é uma questão de saúde. Você, por exemplo, você escuta um funk, você não consegue salsejar. Primeiro que o ritmo é um maculelê. E o segundo que cadê a melodia? Não existe, não tem mais, entendeu? Isso é um prejuízo muito grande. Eu sempre faço um exercício mental. É uma... E eu acho que vou fazer essa pergunta pra você. Se Elis estivesse hoje viva, que som que ela estaria fazendo hoje, imagina? Cara, muita gente pergunta isso e eu me pergunto também. Eu tenho minha opinião. Eu acho que a música seria outra se ela estivesse viva, porque ela botava a boca no trombone. Ela brigava. Se você for notar, se você for ator cantando, apresentador cantando, um monte de gente cantando, todo mundo virou cantor, todo mundo virou uma baderna. Por quê? O fiscal foi embora, sabe? Agora eu não sei o que ela estaria gravando. Eu sei que a gente chegou a fazer um demo com ela no Rio. O Johnny Mandel foi ao Rio e trouxe uma fita. Eu estava junto e nós fomos fazer um demo que o Queen Jones queria ouvir ela cantando em inglês. Então mandou uma cantora de estúdio que cantou uma música e veio enviar uns playbacks. E a Elis depois colocou voz. Depois disso não deu mais nada, porque não deu tempo, porque ela faleceu. Então, até você falando sobre o funk, eu falo o seguinte. Uma coisa é você ouvir esse funk nosso. Outra coisa é você ouvir um Queen Jones, um Harry Hank, tocando funk. Eles também tocam, mas é diferente. É outra coisa. É outra linha, é outra coisa. A harmonia é outra, sabe? É lindo, é lindo até. É porque eu acho que, na verdade, a relação rítmica desse funk atual é que sobrepõe toda a parte harmônica, melódica da música. Porque a intenção é fazer uma música para dançar. Mas é uma música que está sendo tratada de uma forma tão absurda, e pretensamente maior do que o resto, que a coisa fica insuportável. Essa coisa de ter o som mais alto do que poderia ser, do que é necessário que seja. E até essa questão social, que é seríssima. Dos jovens, da relação entre as pessoas, que mudou completamente. Hoje todo mundo se acha com direito maior do que o do outro. E não existe essa coisa de ser cortês, de ser amável, de ser educado. É um abuso. Mudou muito tudo isso. É um abuso, uma invasão. É uma expressão do comportamento, né, Natan? Então, a gente percebia que na época da Elis, né, dos anos 70, 80 e tudo, havia também uma música até de protesto. Mas ela era feita de uma maneira racional, né? Claro. Intelectual, né? O que não ocorre. O que tinha, na verdade, era um status quo completo, sabe? Mesmo como o Natan lembrou aqui, as panelinhas e tal, Elas se formaram em torno de uma ideologia. Havia uma ideologia por trás. E as pessoas tinham mais vontade, liberdade para poder fazer as coisas. Hoje vivemos em uma ditadura. O Brasil ruralizou a música dele. E quando verticaliza, vem um funk que é um maculelê. Um órgão de comunicação que divulgasse para as pessoas verem. E para as pessoas ficarem sabendo que não é somente funk e essa ruralização que está a nossa música. Nossa música é muito mais vasta, é muito mais bonita, é muito mais colorida, florida. Porque isso que está nos impondo, isso que a gente tem que ouvir, mesmo sem querer, né? E é muito chato essa coisa toda. Eu acho, falando só rapidinho sobre Elis, que Elis iria gravar muito, sabe quem? Renato Russo. É lógico, uma fantasia minha. Eu não sei. Eu acho que seria mais que o Lenine. Ah, boa. É mais que o Lenine. É mesmo. É uma música sólida. Ela tem consistência, né? É uma música que tem arranjo, que tem harmonia, que tem letra, né? Tem poesia, tem ritmo. Tem ritmo, né? Tem ritmo, né? Não sei. Eu acho que é um cara que ela gravaria. Mas a gente só fala, né? Não dá para saber. A gente supõe, né? A grande verdade é que a música brasileira se transformou imensamente, né? Com a perda dela e... Não, piorou. Um viés que, infelizmente, não foi o... Na realidade, a música piorou muito no sentido do que a gente ouve, no que eles tocam, no que a mídia põe. É, mesmo. Mas eu falo que se você viajar nesse Brasil todo, qualquer cidadinha do Brasil, você vai ver um bom cantor, um bom músico, alguém compondo bem, que nunca vai aparecer. É. Sabe, isso aí, isso que é aí que entristece a gente. Isso é que faz você ficar desiluído. E que não dá para entender, né, Natan? Porque, naquela época, os programas todos tocavam e a mídia divulgava era o que era bom. E também deveria existir o que era ruim, né? O Brasil não devia ter... Não devia ser 100% de música boa, não é verdade? Claro. É bacana. Mas o que seria ruim? A música, o brega? Não sei. Magal? Não sei. Natan, você tem algum projeto futuro? Diga. Vai fazer show, alguma coisa assim? Como é que está o futuro do seu? Você falou o que está dizendo. Bom, na realidade, eu estou esperando até, sabe, algumas propostas de mais... que a gente possa ver que acontece, apalpar coisas, saber mesmo que vai existir. Então tem muita coisa, vai acontecer isso, isso e vai isso. Então, fica esperando. Natan, eu queria te perguntar uma coisa. Oi, Viga. Oi. Eu percebo que sua voz é muito boa. Você tem um timbre muito bonito, né? E você fala muito bem e coloca a voz muito bem. Você já fez algum trabalho cantado? Você tem... Você pretende? Você tem... Já passou isso na sua cabeça? Você já fez alguma coisa? Eu, voltando à época de bairro, eu cantava a noite toda, né? Eu cantava e tocava. Aquelas coisas americanas, aquelas coisas... Depois, quando eu comecei a tocar com a Elis, aí eu virei só músico mesmo. Eu gosto de cantar, mas nunca vou falar que sou um cantor, né? Eu sou o que? Um cantador. Mas eu tenho várias coisas. Eu vou mandar para você. Eu gravo muitas coisas minhas. Tudo que eu gravo, eu gravo eu cantando. Não são coisas, vamos dizer... Poderia até ir para um disco. Eu gravo em casa. Eu tenho um estudinho pequeno aqui no próprio MEC. Eu faço as coisas todas. Gravo tudo ao vivo, tocando. Não uso nada de eletrônico. E faço um repertório de coisas minhas, que deve ter uma centena delas já. De parceiros, até com mineiros. Pessoal do Pará, do Amapá, sabe? Enfim, muita gente de Goiânia. Eu vou mandar para você. Eu gosto de cantar, mas não me acho um cantor. Eu acho todo mundo desafinado, sabe? Verdade. Mas o quê? Bom, Natan, nossa entrevista está chegando ao fim. Quero te agradecer imensamente a sua boa vantagem em nos conceder essa entrevista. Dizer que a gente aqui da Prequistação está à exposição para divulgar, para colocar música boa para a gente ouvir. E que foi um imenso prazer fazer essa entrevista com você. Eu também quero agradecer logo, antes que eu desabe aqui, porque foi uma emoção muito grande para mim. E sempre vi sua guitarra com um destaque especial. E eu queria muitíssimo agradecer e falar que eu sou super safã, Natan. E que eu desejo, assim, o melhor que a vida possa te dar. Porque você é uma pessoa muito bacana. Muitíssimo obrigada. Bom, então eu quero agradecer vocês dois aí. Berenice, que a gente está se conhecendo cada vez melhor. Dizer que eu estou... Adorei fazer essa entrevista com vocês. Acho que depois nós vamos lembrar de muita coisa que a gente poderia ter falado também. E dizer que realmente eu vou procurar... Eu sou mais ou menos isso aí que vocês falaram mesmo. E o que eu procuro é melhorar cada vez mais na vida. Pelo menos nessa vida... Eu sempre digo que a vida é curta, então curta a vida. E eu estou curtindo a minha vida aí, não sei até onde vai. Mas procurando fazer sempre o melhor possível. E dentro daquilo que eu falo que é o mais simples possível. É a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Beijo para vocês. Beijo a todos. E até mais. Obrigada. Bom, amigos ouvintes. Este foi o Ponto do Prosa de hoje. Gostaria de agradecer a presença do Natan Marques. Que foi camarada conosco. Ficou à disposição. E nós perguntamos muita coisa. E ele foi muito simpático a todas as perguntas. Tanto as minhas, quanto as perguntas da Berenice. Muito obrigado, Natan Marques. Temos que agradecer também a produtora executiva Débora Fraguito. A Berenice Chaves. E é claro, muito obrigado a você, queridíssimos ouvintes e amigos. Até o próximo. Ponto Prosa. Tchau. Tchau. Tchau.